Abertura Rui de Carvalho, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite de vir a entregar-se um globo de ouro. É que se sente nesta posição de ver a entrega do globo? Gosto de ver o talento e o brilho profissional e a autenticidade profissional serem premiados. Este é um prémio de qualidade, é um prémio que dá às pessoas aquilo que ela realmente merece, quando tem talento e qualidade profissional. Ainda se lembra dos espetáculos todos que gostou muito, muito, muito e dos quais guarda grandes memórias? Foram tantos? Foram muitos que eu vi. Normalmente adoro sempre aos espetáculos. Eu vejo um espectador muito fácil. Não estou nada a pensar que sou ator quando estou a ver os meus colegas. Vibro muito com o trabalho deles. E viu algum destes espetáculos? Não tive a sorte de ver, não. Mas vamos atribuir o globo. Vou pedir para me acompanhar nesta apresentação dos nomeados. E vamos entregar, então, o globo ao melhor espetáculo de teatro de 2007. Os nomeados são... A tragédia de Júlio César, encenação de Luís Miguel Sintra. A tragédia de Júlio César, encenação de João Mota. Jesus Cristo Superstar, encenação de Filipe La Féria. Jesus Cristo Superstar, para quem morrer, para nos salvar? Jesus, foi por mim que morreste na cruz. A tragédia de Júlio César, encenação de João Mota. Rui de Carvalho lembrou-se que tinha visto, mesmo aqui em frente ao Coliseu Jesus Cristo Superstar. Os outros três, espero que voltem a subir aos palcos. E vamos saber qual é o vencedor para o globo de melhor peça espetáculo de 2007. O vencedor é Rui de Carvalho. A tragédia de Júlio César, encenação de Luís Miguel Sintra. Devo confessar que não estava nada à espera de receber este prémio. De qualquer maneira, em nome, como veterano da companhia, em nome da equipa artística, da equipa técnica, da equipa administrativa, tanto do Teatro da Cornucópio como do Teatro São Luís, agradecemos o prémio. E espero que ninguém destas equipas fique zangado se eu dedicar o prémio ao trabalho artístico do Luís Miguel Sintra e da Cristina Reis e ao entusiasmo do Dr. Jorge Salavisa. Muito obrigado.